Ser assim é uma delícia Desse jeito como eu sou De outro jeito dá preguiça Sou assim pronto e acabou A comida de costume Ei, é cabalinho Segue o seu caminho Mas ao colar não Posso ir ao chão E não regulo Mas tem sempre alguns legumes Que eu não sei como eu engolo Brincadeira, choradeira E começa a balançar Escoquinhos uns nos outros Não batemos sem par Macacão bate e bate e bateu O macacão bate e bate e bate É um bocadinho O macacão bate e bate e bate O bocadinho é muito alto E começa a balançar Escoquinhos uns nos outros Não batemos sem par Um macacão bate-papo, um macacão bate-papo, um macacão bate-papo, um macacão bate-papo. Quem vive uma vida inteira mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela boca. Assim como a cintura, uma cintura, uma cintura, uma cintura, uma cintura, uma brisa. A linda se inclina, se inclina, se inclina A linda se inclina, se inclina com a brisa Se inclina com a brisa Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade Quando alguém me desaponta, paro tudo e dou um tempo Dá-lhe a pouco eu me dou conta, que ninguém é 100% Seja um príncipe ou um sapo, seja um bicho ou uma pessoa Até mesmo... Quem tem medo do lobo lá, lobo lá, lobo lá Quem tem medo do lobo lá Vamos fazer assim agora Quem tem medo do lobo lá, lobo lá, lobo lá Quem tem medo do lobo lá, lobo lá Tem alguma coisa boa Tem alguma coisa boa Brincadeira, choradeira